O céu não ri de mim, o céu sorri e nos encarar, nos encarar Finalmente entendi o caminho que eu segui Da espada, da espada Busquei a vida toda, o que é ser forte? E a resposta surgiu Olha o que é ser forte Não é nada mais que ser gentil A primeira vez que no sache mata o elite é três em horas Só se um matou setenta e nunca foi derrotado Eu acho que agora o meu tempo tá acabando Em encontros acontecem ter uma luta de palco Esse homem só se verá quando for a sua lei Acho que não tenho mais nada pra dizer pra você Eu me uso e vou deixar pro mundo Eu realmente não sei Sei que no final de tudo minha mente iluminei Segui no caminho da espada, amor Oh, 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 oh Tudo o caminho, tudo o caminho Pra passar de minha alma, tô Deixar com sua espada Mas não encontro o mundo Pra mim o da alma De um vagabundo Então iluminei minha mente E agora eu estou diferente Por isso que eu sigo trilhando O caminho da minha alma Falou que literalmente Eu sou aquele que paga